Limites e imaginários Cada indivíduo vive dentro dos limites que cria para si mesmo Coisas que acontecem no passado Criam limites que impedem o livre exercício da vida E o desenvolvimento de suas potencialidades As limitações que impedem a conquista de objetivos pessoais São geradas no interior dos seres humanos Devemos cuidar e repensar nossos limites Obrigado